quando entenderam que já não tinham o apoio que eles tinham antes, que a própria sociedade brasileira não aceitava mais a preponderância militar. Lembremos que durante esse período de desenvolvimentismo houve também uma modernização muito grande da sociedade. Pela primeira vez o Brasil passou a ser majoritariamente urbano. Uma grande classe média se estruturou. Uma classe média que passava a ter acesso a um capital cultural, digamos assim, a uma visão de mundo que era incompatível com a de um regime autoritário. Então, a própria dinâmica de modernização que os militares criaram no Brasil minaram a legitimidade do regime. Aquilo que o Renato Russo falava, os filhos da revolução, os pais deles podiam aceitar o autoritarismo militar, mas os filhos da revolução não aceitavam mais. Então, os militares entenderam que eles já não tinham mais capacidade de interpretar essa vocação nacional, esse interesse nacional, como em 1964. Então, perderam o apoio dos empresários, perderam o apoio externo, perderam o apoio da sociedade como um todo. E para resguardar a coesão institucional das forças armadas é que houve a abertura. Porque, a partir do momento que as guerrilhas foram debeladas, ali entre Médici e Geisel, a principal ameaça à hierarquia militar não era mais o Lamarca, ex-militar, ali atuando dentro do baixo oficialato. A ameaça não era mais essa. A ameaça era a turma dos porões da repressão, que ganhou poder na repressão às guerrilhas e passou a ameaçar as posições dos militares de maior patente. Então, os Geisel, o Golbery, o Hugo Abreu da vida pensaram assim, bem, se esses caras dos porões, dos porões da tortura, dos porões da repressão, conseguem reprimir uma guerrilha, sabem fazer atos de sabotagem, de terrorismo, muitas vezes eles aprendiam com os próprios guerrilheiros. Aliás, muitos guerrilheiros passavam para o lado deles em troca de comutação de pena, em troca de melhores condições na cadeia, muitos guerrilheiros ensinavam, porque os guerrilheiros também não eram mole, não. Basta ver que o Marighella foi estudado por guerrilhas do mundo todo. Baden-Meirhoff, na Alemanha, tinha o Marighella como referência. O Lamarck era militar, então eles tinham conhecimento de guerrilha, de sabotagem, de terrorismo, então eles acabaram ensinando isso também para muito o pessoal ali da repressão, fora o que o próprio pessoal da repressão já sabia, aprendia de outras formas, então os militares de alta pátria pensaram assim, bem, se eles conseguem, se os Ustra da vida, se os Ustra conseguem sequestrar alguém, por que eles não vão sequestrar, por que não vão sequestrar o Geisel, o Golbery, o filho, a filha do Geisel, por exemplo, os filhos do Golbery, por que eles não iam fazer? Então o próprio auto-oficialato militar passou a se sentir intimidado e ameaçado por esse pessoal dos porões que tinha um conhecimento do submundo que o auto-oficialato não tinha. O auto-oficialato pensava em termos estratégicos de país, eles não eram torturadores, eles não sabiam manusear uma máquina de tortura, mas o pessoal dos porões sabia, esse pessoal ganhou muito poder com a repressão às guerrilhas. e como manter a coesão militar, como impedir que a turma dos porões tomasse o poder dentro das forças armadas, abrindo o regime. A abertura do regime foi uma forma do auto-oficialato derrotar a turma dos porões, foi o modo do Geisel, do Golbery, derrotar a turma do Ustra, do Silvio Frota. O Silvio Frota, que não era desse pessoal, depois que perdeu o espaço no governo Geisel, se alinhou a eles para poder dar um golpe, um golpe dentro das forças armadas. E aí houve todo um processo complexo. Você veja que a esquerda já não está nessa equação. Porque a esquerda já tinha sido derrotada duas vezes. Foi derrotada em 1964, em que as forças ligadas ao PTB e outras foram forçadas a entrar no MDB e foram derrotadas uma segunda vez nas guerrilhas. Na segunda metade dos anos 70, início dos anos 80, a questão já não era mais a esquerda, a questão era dentro do bloco militar. E a abertura do regime serviu também para as forças armadas manterem a sua unidade institucional. E elas efetivamente conseguem. E a abertura foi lenta, gradual e segura para negociar com o MDB os termos do que seria a redemocratização, o pós-ditadura. Então foi lenta, gradual e segura para evitar que acontecesse o que aconteceu na Argentina. Por exemplo, que houve uma clara tentativa de revanche. Já no governo Alfonsinho, que não era um governo de esquerda, longe disso, mas já no governo Alfonsinho, vários militares foram presos, foram condenados. Então os militares brasileiros queriam impedir que isso acontecesse. E queriam impedir também que a turma dos porões desse um golpe neles e assumisse o poder. E aí o Brasil provavelmente veria o que aconteceu na Argentina. Uma guerra suja. A própria morte do Herzog foi uma demonstração de poder da turma dos porões contra o auto-oficialato. Porque o Herzog não era guerrilheiro. O Herzog era jornalista da TV Cultura do Estado de São Paulo. Inclusive era alguém que colaborou com o próprio regime, que estava dentro da estrutura administrativa do regime. Tinha lá as suas ligações com o PCB, assim como muitos intelectuais brasileiros, mas não era ativo. A morte dele foi uma cobardia perpetrada pela turma dos porões da ditadura, que foi uma demonstração de poder, tanto para os militares de cima quanto para a sociedade. Olha só o que nós vamos fazer, o que nós queremos fazer. Então o Gás e o Golbery se mobilizaram para impedir que aquele pessoal tomasse o poder, senão haveriam milhares de Herzog pelo Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.